O programa Conexão desta quinta-feira teve debate esportivo sobre o jogo entre Grêmio e Flamengo. No primeiro tempo parecia que o Flamengo estava jogando em casa, né? No primeiro tempo o Flamengo dominou, aí o Grêmio levou um sufoco, até inclusive o gol que foi anulado, que bateu nas mãos do goleiro do Grêmio e entrou aquilo lá. Brincadeira. Brincadeira, né? Teve também reportagem especial sobre o Outubro Rosa e ainda música ao vivo com Alisson Stein e o melhor do sertanejo. Fique ligado porque na próxima quinta, às sete da noite, tem mais! Quero ser seu presente